olá galerinha tudo bem com vocês e hoje gente a gente vai fazer um vídeo muito legal gente a gente veio responder perguntinha para vocês gente ó a gente tá tudo arrumado assim com a bolsa gente a gente não vai a gente vai sair só que a gente vai para a igreja gente a nossa igreja é a ccb cristã do brasil gente a gente recita a gente canta hino hora e lá a gente tem também ela é a palavra que é o mais importante também né gente tem o recitativo a gente como a gente eu acho que a gente não vai recitar porque quando a gente vai recitar a gente todo mundo vai para frente sim fica todo mundo em fila tipo como nós estamos aqui só quer mais muitas crianças tem a parte das mulheres que as das mulheres aqui dos homens é aqui e aí não sei se você já não sei se você já foi pra ccb cristão do brasil não sei se você já foi ccb do cristo gente ó tem reunião de jovens então gente a gente vai lá lá porque a gente tava fechado então agora abriu então a gente aqui gente abre e fecha então quando abre a gente vai e quando fecha a gente não vai de noite a nossas mães vai é de noite a nossas mães a gente vai nós não gente porque nós não pode ir mas agora a gente a partir a partir de 12 anos já pode ir com as mães como elas já estão então sei se a gente a gente a gente gosta muito da igreja gente vai a gente vai é duas ou três vai três horas mas agora é só uma hora de relógio eu acho que é assim gente a gente vai faltando dez faltando cinco porque não é muito longe também não é muito perto não só que era mais certo mas a gente vem a gente vai pelo campo a gente vira a curva a gente vai assim e chegou chegou só a gente vai ter que ter lá longe é gente mas então esse foi o vídeo espero que você tenha gostado se gostou deixe seu like se inscreve no canal